Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo Tua presença é real Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo Tua presença é real Deus está comigo Não há barreiras que eu não possa vencer Quando o Senhor chega, faz o lugar tremer Não há tempestades que não possa se acalmar As mudas são grandes, mas Deus comigo está Deus está comigo, Deus está comigo Tua presença é real, Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo Tua presença é real, Deus está comigo Estou alegre, alegre e muito feliz Estou caminhando para o lindo país Cheio de júbilo está meu coração Deus pra mim é tudo Com Ele vou crescer Deus está comigo Deus está comigo Tua presença é real Deus está comigo Porque Deus está comigo Deus está comigo Tua presença é real Deus está comigo Deus está comigo A obra do Senhor Ninguém vai impedir Se alguém lutar contra o Senhor Nunca, nunca irá resistir Não peça a obra de Deus Não peça a obra de Deus Ele quer falar, Deus quer operar Não peça a obra de Deus Pois juntos podem ouvir Os mundos podem falar O nosso Deus está aqui Tudo isso Ele pode operar Não peça a obra de Deus Não peça a obra de Deus Ele quer falar, Deus quer operar Não peça a obra de Deus Ninguém deve brincar Com o poder de Deus Também não devem duvidar O Senhor, só o Senhor é Deus Não peça a obra de Deus Não peça a obra de Deus Ele quer falar, Deus quer operar Não peça a obra de Deus O crente deve ter Cheio de poder Cheio de poder Cheio de poder Assim que todo crente deve ser Cheio de poder Cheio de poder Assim que todo crente deve ser Assim que todo crente deve ser Cheio de poder 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 Assim que todo crente deve ser Oh, crente da igreja deve dar glória a Jesus Não deixe a tristeza magoar seu coração Peça a Jesus Cristo que renove a sua vida E que Ele dê a tua unção Cheio de poder Cheio de poder Cheio de poder Assim que todo crente deve ser Cheio de poder Cheio de poder Cheio de poder Assim que todo crente deve ser Eu sinto aqui a presença de Deus Contento as bênçãos que vêm lá do céu Eu tenho alegria porque sei que Deus viveria E quando as lutas me querem vencer Eu peço a Jesus para me socorrer No mesmo instante Ele estende suas mãos para mim Eu tenho Jesus, eu tenho sim Jesus, 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 que é tudo pra mim Eu tenho Jesus no meu coração Eu tenho Jesus, Jesus, que é tudo pra mim Eu tenho Jesus, que é tudo pra mim Eu tenho Jesus, que é tudo pra mim Eu tenho Jesus no meu coração Eu tenho Jesus no meu coração Jesus, segura a minha mão Jesus, a minha cruz está pesada Logo é a minha caminhada Eu não posso parar Mesmo minha fé sendo pouca O Senhor me dá força Eu chegarei lá Jesus, o seu amor é infinito Vai socorrer este aflito Que está a perecer Tu és o salvador, tu és a vida Eu já vejo uma saída E sei que vou vencer Jesus, dá-me forças pra vencer Jesus, dá-me forças pra vencer Estou aqui lhe pedindo Continuo insistindo Jesus, dá-me forças pra vencer Amigo, se você está sofrendo Jesus Cristo está vendo Como está seu coração Se pensa que a sua vida não tem jeito Jesus Cristo dá o jeito Ele estende a sua mão Fale com ele E você terá vitória Em todo o seu viver Jesus, dá-me forças pra vencer Jesus, dá-me forças pra vencer Estou aqui pedindo Estou aqui pedindo Ou de novo insistindo Jesus, dá-me forças pra vencer Eu canto pra louvar a Cristo Eu canto, eu canto, eu canto Eu quero, eu quero agradar Eu quero agradar a Cristo Ele enche o povo branco Da vaidade deste mundo Eu não quero saber Só quero agradar ao meu Jesus Não quero vencer Eu canto pra louvar a Cristo Ele enche o povo branco Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu te amo Eu canto pra louvar a Cristo Ele enche o povo branco Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu te amo A vida só é preciosa Quando a gente aceita Cristo A vida só é preciosa Quando a gente está cobrindo Se alguém não aceitou a Cristo Ele não sabe o que é bom Não tem esta alegria em seu viver Nem esta salvação Eu canto pra louvar a Cristo Ele enche o povo branco Ele enche o povo branco Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu te amo Eu canto pra louvar a Cristo Ele enche o povo branco Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu te amo Se eu viver cantando aleluia O mestre se agrada Se eu viver cantando aleluia Pintarei minha jornada Eu não posso ficar parado Olhando pra louvar a Cristo Olhando para trás Olhando para trás Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu te amo A filha de Jairo Já estava morta Quando alguém chegou Vale para contar Mas Jesus ouvindo Isto lhe falou Não temas que somente Ela viverá Quem crer em mim Nunca morrerá Ainda que esteja Morto viverá Quem crer em mim Nunca morrerá Ainda que esteja Morto viverá Cristo cegou Em sua mão E disse Menina levanta Menina levanta Ela levantou Ela levantou Cristo lhe ordenou Que desce de comer Foi estas palavras Que Jesus falou Quem crer em mim Nunca morrerá Ainda que esteja Morto viverá Quem crer em mim Quem crer em mim Nunca morrerá Ainda que esteja Ainda que esteja Morto viverá Eu um dia estava Morto no pecado O Senhor me viu Muito triste Amargurado Cristo me chamou Com seu precioso amor Eu vi a gloriosa Voz do meu Senhor Quem crer em mim Nunca morrerá Ainda que esteja Morto viverá Quem crer em mim Nunca morrerá Ainda que esteja Morto viverá Jesus está presente aqui Eu sinto Eu sinto Minha fé Aumenta Mais E mais Eu sinto A presença Do Teu Espírito E o meu coração Enche de paz Sem Cristo Sem Cristo Sem este poder Não vivo Não vivo Sem ele Não posso caminhar E este amor Tão glorioso Preciso sentir Senhor Senhor Eu quero te Não vivo Valerá Jesus está presente aqui Amém Jesus está presente aqui Amém Uma benção Jesus vai me dar, eu sei que Ele não valerá, Jesus está presente aqui, amém. Se creres sairás daqui curado, se creres verás a glória de Deus. Deus, Ele prometeu que está ao nosso lado, de suas promessas não se esqueceu. Entrega a Cristo todos os seus problemas, Ele é teu salvador e luz. Senhor poderoso, maravilhoso e príncipe da paz, seu nome é Jesus. Jesus está presente aqui, amém. Jesus está presente aqui, amém. Uma benção Jesus vai me dar, eu sei que Ele não valerá, Jesus está presente aqui, amém. 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 Amigo, não fique triste nesse mundo assim, existe alguém que pode te ajudar. Amém. 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 Deus viu você Deixar uma lágrima cair Você pode esconder de mim Mas, porém, Deus te conhece Deus viu você Quando a noite chegou Ele ouviu teu clamor Você não estava sozinho Deus viu você Quando estava no chão Ele te tomou pela mão Porque te quer feliz outra vez Deus viu você Na noite que o sono faltou Teu rosto molhado ficou Coração triste e aflito Deus viu você Tentando enganar quem te vê No rosto, sorriso, prazer Na alma uma dor em contida Deus viu você Quando a noite chegou Ele ouviu teu clamor Você não estava sozinho Deus viu você Quando estava no chão Ele te tomou pela mão Porque te quer feliz outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu vejo que você Senhor Eu não estou Lá mais, lá mais, lá mais, ao Pai Celestial, lá mais, lá mais, lá mais, onde passará o meu lugar? Se estiver encercado, Deus abrirá um novo caminho Se estiver encercado, pois mesmo assim não estás sozinho Se estiver encercado, por um grande, forte, Deus abalto Clamai, 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 clamai ao Pai Celestial Clamai, clamai, clamai ao Pai Celestial Clamai, 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 o que passará o meu lugar? Clamai, 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 o que passará o meu lugar?